Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Nusitânia e hoje nós vamos conversar sobre o curso de fisioterapia vale a pena? Gente, olha só, lá no Instagram eu recebi várias perguntas essa semana, mas essa bateu o recorde, gente. Então, eu resolvi responder através do vídeo, se o curso vale a pena. Bom, vamos lá primeiro fazer umas considerações. Todo curso, toda profissão vale a pena, seja ela qual for, mas você precisa dedicar e fazer o seu trabalho com excelência. Não tem erro. Se você tiver dedicação, amor e fazer um bom trabalho, claro que você vai ter sucesso. O curso de fisioterapia vale muito a pena, mas não vai pensar no você que você vai ganhar dinheiro fácil, não. toda profissão requer investimento. Quando eu falo de investimento, o que eu quero dizer? Para você ser um bom profissional, você vai precisar, depois de formado, estudar, aprimorar seus conhecimentos, buscar, se você vai montar uma empresa, por exemplo, buscar fazer um ambiente tranquilo, confortável para receber os seus clientes. Mas você tem que ter em mente, a primeira coisa que você tem que ter em mente, se você quer ser um bom profissional, é que enquanto você está lá na graduação, na faculdade, você precisa montar uma bagagem boa, uma bagagem sólida para quando você estiver na prática, ser mais fácil para você. É claro que o mercado está saturado, está como toda a área, mas tem espaço para todo mundo. Desde que você seja bom no que você faça, não vai faltar oportunidade. O piso salarial para quem está começando e quem vai ser funcionário, quem vai trabalhar para alguém, é de R$2.500 a R$5.000, tá? Isso é para quem vai ser empregado. É claro que se você montar a sua empresa, vai ser diferente. Numa empresa aí, uma empresa fraca, 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 no mínimo, você tira de R$10.000 a R$15.000. Eu tenho um vídeo logo abaixo, você vai arrastar aí, vai encontrar um vídeo falando exatamente sobre esse assunto. Vale a pena você dar uma conferida. Mas então, não se preocupe, o curso vale muito a pena. Você que está começando aí, agora fique tranquilo, estude bastante, aprimore, busca, corre atrás, que quando você estiver na prática, você vai ver que vale muito a pena, sem contar que é uma emoção muito grande, você está aí de corpo a corpo com o seu paciente, né? O primeiro contato e você vê a evolução do paciente. Isso aí não tem preço, mas com certeza você vai poder, com o seu trabalho, pagar cursos, manter a sua família, viajar, participar de congressos, mas você precisa correr atrás, você precisa dizer a que veio, mas o curso vale muito a pena. Para você que ainda não me segue, no Instagram, arroba, doutora Lusitânia Souza, e o outro para os estudantes, arroba, Lusitânia Souza com dois A's. Aproveita a oportunidade, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, eu falo sobre assuntos diversos, mas principalmente, passando para vocês a minha experiência como fisioterapeuta. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!